Apesar de tanta gente contrária, no fim das contas, venceu, claro, os imigrantes acabaram vencendo, uma sessão histórica que aconteceu lá na Câmara em Massachusetts, onde foi aprovada a lei que garante a carteira de motorista para os imigrantes sem documentos. Foi uma sessão histórica porque nunca em 20 anos essa lei foi tanto adiante como agora. E aí falta muito pouco. A notícia é a informação, muito obrigado pela sua audiência, você que está chegando agora no nosso canal, obrigado por você que dá like, você que veio, que estava me acompanhando agora há pouco no Instagram. É muito legal a gente poder falar de uma vitória da comunidade brasileira com brasileiros fazendo parte dessa história, porque as galerias estavam lotadas de brasileiros, pessoas que foram lá justamente para poder apoiar esse processo e esse projeto que já faz muito tempo que está por aí e vem uns catervas dizendo não, isso não vai passar, porque isso nunca passou, isso nunca vai acontecer. Existiu um movimento muito concreto, uma onda que demonstrava que isso realmente ia acontecer. E aí eu falo para você uma coisa, é claro que tudo isso conspirou partindo da... Até a Covid-19 ajudou nessa situação, mas muito foi o apoio da comunidade em si, da comunidade republicana e também democrata, porque a gente teve uma quantidade de votos incrível para poder aprovar esse projeto de lei, que agora segue para o Senado, eu acho que essa que é a pergunta que todo mundo quer saber, foram 120 votos contra 36, foram duas horas de debate, muita gente... Chegou um momento ali que eu estava falando, meu Deus do céu, tem democrata falando que não é para votar a favor do negócio. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Não, não dá. E claro, a gente teve a participação do Danilo Senna, que é um deputado de lá de Massachusetts, que na realidade deu um show incrível, falou a respeito, foi emocionante, e eu quero dividir esse trecho com você que está assistindo a gente. Eu tenho uma mensagem para a minha comunidade brasileira e para os imigrantes brasileiros em Massachusetts. A luta por justiça e dignidade continuará. Eu quero agradecer-vos novamente, Sr. Speaker, por trazer essa billa para um voto. Legislação como essa me faz muito orgulhoso de ser um membro dessa instituição. Eu agradeço-vos para você que me ajude a votar no dia 4461, e eu agradeço-vos. O senhor vai informar a membro que foi a inaugural speech para o representante Senna. O senhor vai ser um breve recess. É muito emocionante a gente ver os aplausos, né? Ele, e é engraçado, ele fala o português com um sotaque bem original de lá de Pernambuco, e logo depois com o inglês, você vê que é o inglês que falam todas as línguas, que todo mundo entende, todo mundo aplaudindo, e a gente aplaudindo também. E claro que depois, no final, com várias tentativas de emendas absurdas que foram colocadas, mais ou menos 10 emendas, nenhuma foi aprovada, inclusive. E aí foi aprovado nesse número de 120 a 36. Agora, e esse é o próximo passo, o próximo passo é ir para o Senado. Indo para o Senado, o que vai acontecer? Existe mais possibilidade de aprovação no Senado do que na Câmara. A Câmara era o mais difícil e aconteceu. E agora a gente vai para o Senado, que vai também ter um debate e a votação, e aí a gente sabe que de lá vai ou não para a assinatura do governador. Se passar naquela margem muito pequena, que o Senado, na realidade, não autorizaria, não teria o poder de colocar uma lei para valer sem a assinatura do governador, aí o governador pode vetar, aí volta de novo para a Câmara para ser vetado, para poder derrubar o veto do governador. Seria um processo um pouco mais complicado, mas existe a possibilidade muito grande de ter esses 90% dos votos no Senado, porque é uma lei que realmente chama a atenção de todos e que está em cima dessa questão da eleição de 2022. É uma lei que, como tem o apoio de muita gente, como tem o apoio de muitos empresários e empresas grandes para que essa lei seja aprovada, eles pensam justamente em 2022, na eleição de novembro. Então, existe essa possibilidade, sim, dessa lei no Senado acabar sendo aprovada direto, ou, claro, a gente ter a situação do governador vetar, e aí voltar para ser derrubado o veto, e aí a situação vai ficando cada vez mais complicada, mas, claro, com grandes chances de ser aprovado o quanto antes. Então, assim, eu deixo agora aqui um parabéns para todos os brasileiros que sempre acreditaram nessa situação, que acreditaram muito que existia uma possibilidade. O estado de Massachusetts passa a ser o 17º estado, no caso da aprovação no Senado, a ter a carteira de motorista, ou o privilégio de dirigir para indocumentados, não é um estado sozinho. Então, essa retórica de que a carteira de motorista vai atrair ainda mais imigrantes indocumentados, números apontam que, primeiro, a segurança, em primeiro lugar, em todos os estados que deram a carteira de motorista para indocumentados. Saber que você pode realmente estar nas ruas sem ter aquela situação de que, se um carro bater no seu carro e foram indocumentados sem carteira, você pode ter problemas muito grandes, e a gente sabe que essa situação pode ser ainda mais favorável e segura naquele estado de Massachusetts. Bom, a gente, durante a live, agora falado nessa história de brasileiro que vende endereço para poder ter a carteira, não sei o quê, que fazem maracutaia para ter carteira falsa, essas coisas, isso tudo é crime, e a gente sabe que isso é muito fácil ser combatido, é só você denunciar, e isso tem tudo para acabar. Assim como derrubaram alguns coiotes digitais, dá para você derrubar quantos mais você quiser, se você realmente denunciar, que eu acho que assim funciona. E a gente fica agora na esperança de que tudo possa dar certo daqui a um tempo, com essa votação no Senado, eu fico muito feliz nesse momento. À noite a gente tem o doutor Marcelo Gondim, e a gente vai falar a respeito disso, porque eu acho que é importante a gente entender como é que a coisa funciona, e é mais um privilégio, lembrando que foi um texto que me colocaram, foi uma frase que colocaram para mim, na primeira live quando eu entrei ainda estava acontecendo o debate, que se existe 1% de chance, tem 99% de esperança, então eu acho que a gente tem que ter essa esperança, sim, a gente tem que acreditar que vai acontecer, e aí a gente vira para aquela questão de Washington, que eu acho que a gente tem que ter esperança, inclusive naquela situação também, que eu acho que tem tudo para dar muito certo. Obrigado mais uma vez, já baixou o seu aplicativo da Nomad? Não? Então baixa agora o seu aplicativo da Nomad, você vai ganhar 15 dólares de cashback para você poder, junto com na hora que você vai ativar a sua conta, que você vai mandar a sua primeira transação, tem que ser nos primeiros 15 dias, você ganha 15 dólares, se você vai transferir 100 dólares com taxa de câmbio comercial, com 1.1% de OF e 2% de spread só de serviço, é o melhor dólar do mercado, você vai ganhar 15 dólares a mais seco na sua conta, bom, caiu lá. Sensacional, a Nomad é demais mesmo. E se você na realidade quer vir para cá para os Estados Unidos com seu visto de turismo ou de estudante, entre em contato com a PJ Visa, a gente ajuda você em todo o seu processo, é muito legal, pode contar com isso. À noite a gente se fala mais lá no SBR News, depois tem o Slingshow, eu espero você lá no SBR TV, obrigado mais uma vez pela confiança, compartilha esse vídeo com todo mundo, e vamos nessa corrente aí para a próxima votação, que acontece no Senado, eu vou checar as datas, nos próximos vídeos eu vou trazer mais detalhes ainda sobre essa vitória, que é uma vitória histórica, à noite a gente vai trazer as notícias, as entrevistas, as coisas todas que aconteceram em Massachusetts, lá no SBR News, mas parabéns, que legal, fico muito feliz, isso só dá mais esperança para a gente, a gente fica mais... que bacana. Obrigado mais uma vez, um beijo no seu coração, fique bem, que Deus abençoe você e sua família, até o próximo vídeo, tchau.